Eu encontrei-a quando não quis mais procurar o meu amor E quanto levou, foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor A gente é que sabe pequena Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostrando A fim de te acompanhar E se o caso for, dirá pra ele Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei-a e quis duvidar Tanto clichê deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocar uma minha TV E um jeito de te levar A qualquer lugar que você queira E ir onde o vento for E pra nós dois sair de casa Já é se aventurar Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro amor A fim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora E pego e quero olhar Pra te acompanhar Se o tempo que o vento for te levar Olha aqui Que eu te mía Eu командo Legenda Adriana Zanotto